Bom dia, bora mais um dia de caminhada. Hoje, a intenção é fazer um caminho diferente, em uma certa parte sim. Entramos agora na rodovia Anhanguera, mas já já eu saio dela. Eu vou pelo Swiss Park, e indo pelo Swiss Park eu quero pegar a estradinha do Miriseiro, em uma estradinha que sai lá na Magalhães Teixeira. E hoje eu vim com a maquininha, porque ela está dando problema naquele botão que eu sempre falo. Então eu comecei a fazer uma gravação com ela aqui, e ela está fazendo a gravação. Mas, eu estou mais para acabar com a bateria dela, porque a bateria dela já estava pouca já. Aí, já está acabando, já vai acabar daqui a pouco. Aí, já foi para carregar. Eu mesmo dei uma mexida lá nesse botão, e hoje está gravando, vamos ver. Só como eu estava dizendo, eu vou pelo Swiss Park. Vou entrar no Swiss Park, até na estrada velha de Indaratuba. Lá na estrada velha de Indaratuba. Eu ando ali uns... IPM, mais ou menos. E pego a estradinha do Miriseiro. Deve uma estradinha. Que eu nunca passei. Nunca passei, mas sei que... Ela vai me levar lá na... Vai me levar lá na Magalhães. E eu não sei se eu vou até a Magalhães. Não sei se eu vou até a Magalhães. Mas sei que eu vou lá na... Na estradinha aqui. Até onde eu vou eu não sei. Eu sei que lá, você nessa estradinha, você consegue... Tomar outra estradinha curta. Tomar outra estradinha curta. Que... A gente consegue subir por uma e descer pela outra. Entendeu? Vamos ver o que a gente faz. Tá, entendeu? Tô marcando... A quilometragem de hoje. Por ser um caminho novo, né? Por ser um caminho novo. E... E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui... Lá o Ronaldo Friis Park. E aqui a porta... Para cima da Anguera. A porta do Friis Park. Vou passar por baixo dela e atravessar a Anguera por cima dela. Onde eu fui pra lá. Onde eu fui pra lá. Lá o Zatiranga. Eu andei uns 17km por rodo Vamos lá! Hoje eu vou por aqui pelo CISPART O CISPART é um lugar gostoso também que eu gosto de caminhar O CISPART O CISPART Tem espaço para você caminhar tranquilo Então vale a pena E caminhar assim Nessas avenidas aqui De manhã assim eu tenho movimentado Entendeu? Todo esse movimento aqui É mais por causa da Yanguera A turma aí está saindo Aqui serve como um retorno Aqui é um retorno Vem na Yanguera lá A pessoa sai para entrar para o bairro Sai para reclamar Então Essa parte aqui Sempre é bem movimentada Vou descer aqui Vou pegar o sentido Do Valinho E eu vou pegar o sentido Estrada Velha de Iberatuba Olha Hoje a maquininha está gravando Ela vai gravar pelo menos Um vídeo ela vai fazer Aí Ela está Terminando a bateria dela E eu coloco Para carregar Para carregar E eu coloco Ela vai gravar E eu coloco Vou pegar um outro 当ou Para carregar Aqui Direito Nessa Fora Or Não, 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 não. eu já passei aqui no seu espaço várias vezes aqui fazendo gravação é uma gravação legal vou até deixar depois uma das gravações que eu fiz aqui eu entrei pelo meio eu nunca tinha passado sempre passava as avenidas aqui eu nunca tinha passado então os barracões antigos entendeu tem um prédio antigo da fazenda bradesco então eu passei passei por eles gravando até encontrei um em um dos barracões alguns gaviões é um lugar bem legal depois vocês dão uma olhada aí eu estou explorando esses barracões uma coisa assim eu vou deixar o vídeo aí e depois vocês vão fazer lá embaixo lá não sei se dá pra ver lá em Anguera e aqui esse pastão que eu sempre faço eu sempre mostro é muito verde lugar muito bonito e até lá embaixo lá no final dessa avenida aqui vai dar uns cinco quilômetros cinco para seis quilômetros hoje 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 eu não sei bem ao certo mas hoje hoje eu tô com pensamento nos 20 km hoje pode ser que eu vou voltar pela outra estradinha que eu falei eu vou eu não vou fazer né fazer menos e vai ser o subir até lá em cima lá na Magalhães acredito que vai ser é que 19 20 quilômetros aqui indígenas ali né eu tô uma estradinha que eu tinha um lugar para caminhar tudo eu tô nessa parte de baixo aqui Aqui, o melanjete, e lá em cima tem o espaço da fomeada. Vamos lá. Então aqui a gente vem descendo aqui pela contramão, aqui não tem a calçadinha para caminhar, mas dá para caminhar legal no canteirinho aqui. Dá para caminhar. Vamos lá então. Vamos lá. Um tempo hoje, um ventinho, vamos dizer, o ventinho misturado com o sol está gostoso. O sol está, o ventinho está fresco, vamos dizer assim. E não está frio não, não está frio não. Mas se eu tivesse parado, se eu tivesse parado, eu acredito que esse ventinho ia acomodar assim. Mas caminhando aqui está gostoso, está gostoso. Então quando eu deixo a Magalhães Teixeira, eu deixo do lado, de lado esse pasto. Entendeu? Eu desço, no final desse pasto aí, é onde eu desço pela Magalhães. Onde eu já fui até a Bandeira antes. Oh dia. Vamos lá. 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 Aqui tem uma mata E a maquininha vai fazer uma gravação Pelo menos uma Ela vai fazer Por isso que é bom você vir na contra-mama Ah, por que você não anda lá do outro lado? Então eu não ando lá do outro lado por causa do pessoal, né? A gente andando aqui pela contra-mão Se eu venho na mão certa Eu já fico preocupado já com os carros Aí eu quero andar com essa grama Eu subo lá pelo outro lado E você descendo assim Você tá vendo os fluxos dos carros Tá vendo o carrozinho, entendeu? Eu sempre falo nos livros aí E aí? E aí? E aí? Eu tenho eu É mais por causa do... A situação do país, né? É mais por causa do país não Do mundo A situação que tá aí com essa pandemia Então... Algumas coisas viraram regras, né? Algumas coisas viraram regras Por exemplo... Por exemplo... Porque assim, aqui só tá eu Eu tô respirando aqui normal Narizão tá pra fora Ah, é errado? Eu não sei Eu não sei se é errado Porque... Quando eu tô aqui Não tem ninguém Por isso que eu optei De vir desse lado É... Eu conversei já com um amigo que... Que... Até é da área que conhece, né? E... Me fala que... Pode dar problema você... Fazendo exercício Você ficar respirando lá Aquele ar que é pra você jogar fora Você ficar respirando ele de volta Isso aí futuramente pode dar um problema Se... Você tá num lugar Que você pode... Respirar normal Então não tem um porquê Que você tá com... Respirando esse ar Que você teria que jogar fora Então... Hoje é massa Você vê um... Uma turma se coloca de novo Tanto nariz Então eu tô optando De fazer dessa forma Ah, tem... Pessoas vindo ali Tanto nariz Tanto nariz Tanto vindo Tanto vindo Então... Então... Me botem ali Eu vou cantar Beleza... Eu cantei Bom dia Aqui vamos passar aí Então, a própria passagem Não é uma das passagens que eu vejo lá do outro lado Quando eu vejo lá Magalhães Mas tinha um soco, né Coitãozinho de soco De Aram Tem uma propriedade Pronto Mostrar aqui o suporte Muito comércio Tá falando aqui Eu mostro comércio Muito comércio Comércio variado Todo tipo de comércio Subidinho ali Pra dar uma mimada Passou Morir de pó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.